Então nós estamos atrasados, porque durante muitas décadas e muitos séculos, a elite que dirigia esse país não imaginava filho de pobre, filho de classe média estudar. Quem estudava é quem podia mandar seu filho para Paris, para Londres, para Madrid, para Harvard, sabe? E nós queremos que os nossos jovens estudem aqui, sejam mestres aqui, sejam doutores aqui, sejam zeiros aqui, porque o Brasil definitivamente quer deixar de ser um país pobre ou em via de desenvolvimento. Nós seremos do tamanho da nossa capacidade de governar. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Legenda Adriana Zanotto